Olha só, hein? A polícia prendeu um homem suspeito de dar golpes em mais de... É... Parece que ele tá meio assustado, Dudu. O que é isso? Ele tá parecendo o tropeço da família Adams. Ele tá meio assustado. O olho dele ali... E ele é alto, ó. 1,85m. É meio tropeção da família Adams. Só que... O cabra deu golpes aí, suspeito de dar golpes em mais de 40 pessoas. Notícia que acaba de chegar e nós deslocamos a equipe de reportagem diretamente para a DEI, que é a Delegacia Especializada em Investigações Criminais. De lá eu falo com a Mônica Novaes. Boa noite, Mônica. Que história é essa? Boa noite, Branquinho. Uma excelente noite a todos que nos assistem. Olha, esse homem que a polícia faz questão agora e precisa divulgar, né? É o João Paulo dos Santos, que tem 34 anos. Ele é natural do estado de São Paulo, estava morando no estado do Tocantins. Em 2019, veio aqui para a Goiânia. Na capital, ele trabalhou como mecânico. Depois, ele abriu uma oficina bem aqui na região da cidade de Jardim. E começou a dar muitos golpes. A maioria deles por aqui, mas tem golpe em São Paulo, tem golpe no Tocantins. E estou ao lado do delegado, o doutor Daniel Oliveira, aqui na DEIC. Mas antes de começar a fazer a entrevista, o Isaíl vai mostrar para a gente. Olha aqui, ó. A delegacia juntou processo por processo do que chegou aqui contra ele. Não cabe na sala. Eles foram emendando, foi parar lá no pátio das especializadas. Olha isso, Branquinho. A gente chegou aqui com a notícia que seriam 40 vítimas, mas são bem mais do que isso. e todo tipo de crime que você imaginar, todo tipo de golpe. Muitos deles, em relação ao trabalho, entre aspas, que ele oferecia nessas oficinas, né? Ele, às vezes, cobrava por peças que nem existiam, que nem tinham sido trocadas. Roubava peças, roubava carros. E quem vai passar mais detalhes para a gente agora, então, é o doutor Daniel Oliveira. Boa noite, delegado. Obrigada pela presença do senhor aqui. Quais eram os principais crimes praticados, então, pelo João Paulo? Boa noite. Os principais crimes eram relacionados a esse ofício dele de mecânico, né? Depois que ele vem do Tocantins para cá, ele já vem numa situação, porque ele cometeu muitos crimes lá, ele estava ali cumprindo medidas restritivas de direitos, ele deixa de cumprir a decretada prisão dele, ele vem para cá e aqui ele se estabelece numa oficina primeiro como empregado, depois ele compra essa oficina e ele crime várias subtrações de carros, de clientes, de peças. Ele induzia esses clientes a pagarem por peças que ele não comprava ou ele pegava e trocava essas peças, enfim. E saindo daqui de Goiânia, ele, depois de ter cometido vários crimes, várias vítimas procurando, ele passa esse ponto dele para frente e vai para Varjão, por volta de fevereiro, onde ele se estabelece também como mecânico e onde a equipe conseguiu cumprir, na data de hoje, esse mandato. Ocasião em que também apareceram diversas pessoas da cidade reportando que teriam sido vítimas deles, mas que sequer ainda tinham registrado a ocorrência, porque ele ia levando essas pessoas na conversa, falando que ia pagar ainda por um carro que ele comprou e que passou para frente. Ele vinha ali sempre enrolando, inclusive dando cheques de terceiros, cheques que voltavam e ganhando tempo. Era o modo que ele agia e depois ele ia e mudava de cidade. A gente encontrou essas ocorrências, são referentes à cidade de São Paulo, Tocantins e Goiás. Então, todas reunidas aqui, não são apenas de Goiânia. E ele também fazia ali, aplicava golpes em relação a imóveis, como era isso? A imóveis. Ele alugava casas, imóveis rurais, arrendava, ficava ali sem pagar. Enquanto isso, ele ia anunciando a venda, como se fosse dele, esses imóveis para várias pessoas. Então, além dele vender o que não era dele, ele vendia ali em duplicidade para várias pessoas. O prejuízo pode ficar em torno de quanto por baixo? Então, só dessas ocorrências que a gente levantou, que são referentes ao CPF dele, o que não impede outras ocorrências que, às vezes, a vítima não sabia o CPF, a qualificação. Aqui, somando, já ultrapassa um milhão de reais. Agora, ele está preso. O senhor explicou que ele já tinha passagem, já tinha mandado de prisão contra ele. Será que dessa vez fica, somando a gravidade desses crimes praticados? A gente espera que sim, porque a gente vê que deixar essa pessoa em liberdade vai ser mais um estímulo para ele cometer contra novas vítimas. E o que ele alega? Ali a gente tem imagens que a polícia forneceu do momento da prisão, né? Parece que não reagiu. Ele já estava esperando que uma hora a casa ia cair para ele? Acredito que sim, porque ele já foi preso também em outras duas ocasiões, em São Paulo e no Tocantins, e ele resolveu ficar em silêncio. Dessa vez, a polícia está mostrando imagens dele, o nome. A suspeita é que possam aparecer mais vítimas. Se alguém reconhecer, então, o João Carlos, deve procurar a delegacia? Deve. A gente divulga essas imagens, até porque ele fazia uso de documentos falsos, né? Então, muitas vezes, a vítima nem sabe como reportar quem era a pessoa ali que cometeu o crime. E a vítima pode procurar a delegacia da área onde aconteceu o crime e registrar. Essas ocorrências, esses inquéritos, não vão ser conduzidos pela DEI, que vão ser pela delegacia da área mesmo. Isso pode ajudar a manter ele mais tempo preso? Ah, com certeza. Tá certo. Então, muito obrigada pelas informações, né? A gente parabeniza aí a Polícia Civil pelo trabalho. E vou mostrar mais uma vez aqui, Branquinho. Olha, é de assustar, viu? Cada folha dessa, cada papel que está aqui emendado é um caso, é uma ocorrência registrada e de acordo com o delegado. Não só aqui, né? Em Goiânia, não só no estado de Goiás, mas também tem do Tocantins, tem de São Paulo. É a famosa ficha cumprida, viu? Mônica Novaes na reportagem, nas cenas Isaiu dos Santos. Sabe o que me lembrou, Mônica? Lembrou aquelas coisas dos anos 90, quando tinha aqueles fã-clubes, que aí o pessoal fazia, fazia cartinha pro Leandro Leonardo, e fazia essas cartas imensas. Faxuxa, não sei o que, lembrou isso aí, só que isso aí é só B.O., só ocorrência. Inclusive, parabéns pro doutor Daniel Oliveira, delegado que tá lá no Grefe, no grupo de repressão a estelionato e outras fraudes da DEIC, que tem feito grandes investigações nessa área. Parabenize ele aí, toda a equipe policial deles aí do Grefe. Valeu, Mônica! Mônica!